Alegando razões de segurança, a companhia ferroviária ucraniana anunciou a suspensão de todas as ligações com a Crimea, anexada em março pela Rússia. De acordo com a empresa, a circulação de comboios de carga está interrompida. Os comboios de passageiros deixarão de circular gradualmente durante o fim de semana e na segunda-feira. Não se sabe quando serão retomadas as ligações.